Você faz as coisas, você tem que viver com amor em todas as dimensões. E para viver com amor, nós devemos estar em contato, primeiramente, com toda a sociedade. Mesmo que o nosso caríssimo ouvinte disse lá para o Harry Potter, que não ia acontecer nada pelo número de seguidores, é importante nós termos um grupo. Mesmo assim, com os seguidores, mesmo com poucos, nós vamos realizar. Mas tem, porque são poucos. Mas são os seguidores, nós temos que ter pessoas para sermos felizes. E nessas relações, agora eu já vou passar a palavra para o Luiz, porque eu já estou com fome. Eu quero almoçar. Eu quero passar a palavra, ninguém está com fome. Eu quero ligar para vocês, sejam completos. Sim, não vai ser essa frase não. Sejam inteiros, não é meu? Sejam inteiros. Lembre-se, quando vocês virem uma pizza, que ela tem várias divisões, mas são divisões da sua vida. E se você viver apenas uma, uma, apenas uma, lá na frente vai por ela. Eu acho, não cheguei lá na frente ainda. Mas... Mas, gente, sejam homens, mulheres, seres humanos, o mais importante. Nós temos que estar no processo de humanização. Eu sou um ser humano porque eu nasci, não. Eu sou um homem, no sentido assim, escrito da palavra. Mas eu sou um ser. Nós devemos nos humanizar. Buscar sermos... Vivemos a nossa vocação, a vida de modo pleno. Tinha muito bonito, eu ia começar assim, mas não tinha nada. Mas vamos a nossa vocação de modo pleno, de modo completo. Buscando sempre estar na oração. Também saber questionar as coisas do nosso intelecto. Amando. Mas, aí, intelectuais, queixando as coisas, amando, porque Deus é... Está em João, não é? Então, não é que Deus é amor? João é um lugar. Bonito. É, mas amor, amando. E também, sendo útil. É bom ser útil. É bom você, não é você. Esse é o excelente. É bom. Então, sejamos esse... Inteiro. Buscamos, busquemos, sempre sermos inteiros. Agora, quando nós queremos dar o nosso a mais, no sentido de uma vocação, na igreja, nós temos que ser inteiros com alguém. Gente. 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 Nossa. Os que mas agora, ser homens, seres humanos, inteiros, agora com a ótica, com a vocação da presença de Deus. E eu quero uma salva de palmas, muito grande para a Luísa, que vai ganhar. Só uma nova, só uma nova. Ele, quando perguntaram o que ele queria ser, quando eu comecei, ele falou baixinho. Eu queria ser grande. Mas não deu, gente. Continuou assim. Olha. Existe. Existe. Cointe. Ales. A Anda. A medida. A gente não vai, a gente não vai,, a gente não vai, a gente não vai, não vai, a gente não vai que larga. Mas não vai, eu não vai vai. Vamos, eu não. E oез 2 anos, vamos. Amém. 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 Amém.